Boa noite, Zé. O governo grego está a cumprir o que prometeu. Não há troika em Atenas, há funcionários das instituições internacionais. E hoje, durante o Eurogrupo, deixou de se falar de troika. A conferência de imprensa do Eurogrupo, que eu acompanhei do início até ao fim, não se falou uma única vez da troika. E Maria Luís Albuquerque, como foi dito, também não fala da troika, porque, conseguindo, a troika não vai a Atenas, vão funcionários. Que, mera curiosidade, são os mesmos. Portanto, uma solução semântica para resolver o problema da promessa do governo grego. O ministro grego das Finanças falou recentemente numa consulta popular na Grécia. Como é que os ministros europeus das Finanças reagiram a essa perspectiva? Zé, isto é uma chantagem que, de certo modo, faz parte da estratégia. É uma estratégia hábil, é verdade. A Grécia sabe que tem muito a perder se nada correr bem. Mas também sabe que os membros do Eurogrupo estão preocupados com as eventuais consequências. Por conseguinte, entre este atraso de 19 dias, durante os quais apenas se falou de coisas estéreis, as propostas vão sendo apresentadas em Bruxelas muito devagarinho, não houve rigorosamente mais nada. Havia discussões sobre quem encontra quem, como, quando, em que circunstâncias. Fala-se das instituições e não se fala da Troika. Por conseguinte, este tipo de chantagem, chamemos-lhe assim, não tem aqui um grande eco. Uma coisa é certa. Há a preocupação da parte da Zona Euro sobre este atrasar das negociações. Tecnicamente, nada foi feito. A última carta enviada ao presidente do Eurogrupo tinha apenas sete medidas. Não chega, é pouco. Há, de certo modo, um adiar do problema, como nós costumamos dizer em bom português. Empurraram um pouco com a barriga para a frente, só que isto não vai resolver o problema da Grécia. A Grécia, normalmente, tem dinheiro para mais três semanas. A última tranche ainda não foi e, muito provavelmente, não será entregue este mês. E o problema grego mantém-se. Aquilo que foi decidido na última reunião extraordinária do Eurogrupo não consegue passar à prática. É verdade que os gregos prometem muita coisa, mas, no concreto, ainda não conseguiram passar das palavras aos atos. A falta de confiança aqui é uma realidade. Ninguém confia nos gregos e muitos poucos ministros aqui na Zona Euro acreditam que pode haver uma solução credível e viável para sair desta crise. António, este atrasar, este prolongar da resolução do problema, isto joga a favor dos gregos ou contra os gregos? Neste momento, joga a favor dos gregos ou do governo grego em relação à sua opinião pública. Mostra um músculo. Estamos, de certo modo, a negociar. Na realidade, não estão a negociar coisa nenhuma porque o dinheiro não chega. E, de certo modo, é também a cumplicidade dos outros membros da União Europeia em dar algum tempo a este novo governo grego para que possa digerir internamente as dificuldades e, sobretudo, as divergências entre aquilo que foi a campanha eleitoral e aquilo que é a realidade. Os gregos não ganham muito, ganham, de certo modo, internamente alguma margem de manobra, mas isso não chega mais cedo ou mais tarde. Vão ter que vir à mesa das negociações e aí vai ser muito difícil. E depois vamos saber até que ponto é que eles querem fazer algumas concessões, mas o cenário não é brilhante.